E aí gente, chegando pra gravar mais um vídeo, no vídeo de hoje eu estou fazendo aqui uma carne de porco assada. Como eu não gosto de usar óleo, simplesmente gente, eu coloco limão. Na carne de porco, eu laço assim, só coloco sal e limão. O limão a gente espreme a gosto. E dei tampa e deixa por vários minutos. Aqui eu deixo cinco minutos de um lado e cinco do outro. E vou virando de um lado e do outro. E olha aí gente, o tanto d'água que junta, né? Agora a gente vai virar. Veja só, já passou cinco minutos. Agora a gente vai virar pra outro lado. Agora vamos tampar de novo e deixar até as cinco minutos de cada lado, gente. Tchau. 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 Tchau.